Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de clichês que nós temos nos jogos. Coisas que você meio que já sabe que é pra fazer, que isso vai acontecer dependendo do jogo, que você já viu em um trilhão de jogos antes, que os jogos adotam da mesma forma. Coisas bem clichês aí que todo jogo quase faz. Isso não quer dizer que o jogo seja ruim, existem coisas, é natural né, tem coisas clichês ali pro mundo funcionar, velho. Não tem como as pessoas ficarem reinventando a roda toda hora, né. Mas que um jogo seja inovador, ele vai ter elementos clichês que todo outro jogo fez. Tá, mas é só pra gente conversar sobre isso mesmo e não criticar os jogos que possuem isso. Obviamente que não, tá. Mas eu vou te falar, inclusive deixa aqui nos comentários se tiver mais coisa aqui que eu não avisei nesse vídeo sobre coisas clichês nos jogos. E lembrando, se quiser concorrer ao The Ring, serão dois desse mês, acesse o link aí na descrição, participe das lives, puxa um banquista aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, a primeira coisa que eu não sei onde isso apareceu pela primeira vez, mas é o tal do ponto fraco no olho. No bom sentido, meus amigos. Pois é, você tá lá enfrentando um boy, ele vai e tem um olho lá gigante na cara dele lá que você simplesmente sabe que aquilo ali é o ponto fraco. Né, ou nasce um milhão de olhos e você tem que ir batendo nos olhinhos. A Resident Evil adora, né. Você vai tendo que atirar nos olhinhos, acertar os olhinhos ali. E aí ele vai destruindo, aí sim o chefe vai perder no HP. Pois é, eu não sei qual é essa tara por olho ser um ponto fraco, totalmente, tipo, objetivo ali. Eu acho que é porque é meio fácil de avistar e é uma zona um pouco sensível, talvez. Você tem um bicho todo cheio de pele e armadura lá e tem um olho ali. Você sabe que aquilo ali é o lugar fraco dele, né. Então os jogos vão lá e colocam isso aí, ponto fraco no olho. Dá pra você contar um milhão de chefes que talvez você já tenha enfrentado em um jogo ou até inimigos em que simplesmente esse é o ponto fraco e você precisa acertar. É, pois é. Que tara por olhos, né. Engraçado, engraçado. Muda aí um pouquinho, pô. Põe aí, sei lá, no dedinho do pé. Por que ninguém põe no dedinho do pé, né. Não entendo isso. Comida, curar o personagem. Pois é, esse daí eu não sei onde surgiu também, mas Castlevania é o que eu tenho mais lembranças sobre isso. Mas é óbvio que existem uma dezena de jogos, né, em que o seu personagem se cura simplesmente comendo. Você perdeu cinco dedos da mão? Come uma maçã, meu filho. Vai com fé que vai tudo voltar ao normal como era antes. Pois é, você tá todo ferrado, perdeu o dente, né, perdeu o olho ali, né. Perdeu, sei lá, dedinhos do pé. Come uma banana. Come um chocolate que você achou na geladeira de uma casa que você invadiu num jogo. Você vai estar curado. Ou parcialmente curado. Vai curar pelo menos um pouco da sua vida ali. Mas se você tiver um monte, você come tudo. Come 50 barras de chocolate que você tá vivo. Ou seja, né, ninguém precisa de médico, realmente. Você não precisa ir pro hospital. Come fruta. Come frango. Igual Castlevania. Faz isso, que você vai ser feliz. Vai dar tudo certo e seu health vai ser restaurado. Mas é, alguns outros jogos começaram a sair desse clichê. Começaram a colocar, né, tipo, há muito tempo já isso também acontece. Que é colocar umas coisas um pouco menos surreais, né. Ainda assim surreal. Sei lá, pôr uma seringa, pôr uma poção. Que é uma poção mágica. Aí você não sabe, né. Não precisa explicar tanto. Mas um pedação de frango, velho. É bem engraçado, né. E jogos que fazem isso é engraçado. Você se curar comendo. E isso, cara, persiste. Tinha muitos jogos antigos e até hoje persiste muito. Muito, muito mesmo. Outra coisa que eu tava me pegando pensando esses dias. Eu comecei a rir sozinho. E que esses jogos fazem muito, muito. É aquela coisa de raridade de itens. Tá, até aí tudo bem, né. Muitos jogos fazem isso. Você tem raridade de itens. Mas você já parou pra reparar que a cor da raridade dos itens é 99% sempre a mesma cor. Como assim? Pois é. Se você tem um item normal, tipo um item fraco, normal. Ele é cinza ou branco. Aí você tem um item um pouquinho mais raro. Ele vai e é um item verde. Aí ele fica um pouquinho mais raro. Ele já é azul. Depois do azul vem o roxo, né. Que é um item bem mais... Geralmente é um item épico, como eles chamam. E por último a gente tem o laranja ou o amarelo. Que é um tom de cor parecido. Que é o lendário. Que geralmente são os itens mais fortes de todos. Ou mais fortes daquela categoria. Ele é bem raro. É engraçado, né. Por que momento as pessoas chegaram e entraram num consenso de que essas tem que ser as cores? Por que que o raro não pode ser o laranja e o lendário não pode ser um azul? Ou um épico pode ser um laranja e o lendário um rosa? Qual o preconceito com rosa? Eu gosto de rosa. Rosa é uma cor legal. É engraçado. Ninguém muda esse padrão. Eu acredito que a galera simplesmente se acostumou com isso. E é meio que automático o pessoal que já joga esse tipo de jogo. Chegar e já saber a cor dos itens e saber o que é raro e o que não é. Mas é engraçado ver que todos os jogos adotam basicamente a mesma cor, né. E ninguém fala muito disso. É engraçado. Porque é uma parada que eu acho que passa um pouco desapercebido mesmo de fato. Mas confesso que é engraçado, né. É bem engraçado. Uma coisa que me deu ideia pra esse vídeo, né. Porque de coisas clichês. É o fato de a história. O motivo da história, geralmente. Isso me lembrou por causa do Dying Light 2. Que eu falei que é um pouquinho clichê a história. Isso de fato me lembrou e até me ajudou a fazer esse vídeo. Que é o motivo do personagem estar indo pra algum lugar. Estar fazendo alguma coisa. E como milhares de jogos adotam isso. Alguém some. Seja sua tia, sua avó, sua esposa, sua irmã, sua filha. Não interessa. Alguém some. E o protagonista vai lá pra ajudar. Né. Isso daí foi muito forte. Silent Hill. E jogos de terror em geral, né. Resident Evil também. Mas muitos dos jogos também adotam esse esquema aqui. É engraçado, né. Tipo. Ah. Vamos fazer uma história braba. Alguém vai sumir. Já não é mais braba, pô. Ficou clichê. Você vai lá pra salvar alguém que desapareceu. Né. Ainda mais alguém da sua família. É sempre assim. Então esse daí é um tipo de história. Um motivo clichê pra início de uma história. Que muitos jogos adotam. E o Dying Light 2 inclusive adotou isso recentemente. O que me lembrou e me fez colocar aqui nesse vídeo. Inclusive que cabe bastante. Né. Mas existem jogos muito bons que fazem isso, tá. Então. Isso também não estraga a história. Se a história for bem desenvolvida. Mas. Que é um motivo bem. Assim. Comum. De se ver. E esse é. Esse é. Alguém da família sumir. Outra coisa muito comum nos jogos. São batalhas que você não pode vencer. Né. Você. Isso tem muito cara. Qualquer jogo quase aí. Antigo ou atual. Você vai lá. Você vai enfrentar um boss. Que simplesmente é invencível. É insuperável. Não importa o que você faça. Você vai perder pra ele. E isso só pra depois você ter a sua vingança. Tipo assim. Você não conseguiu derrotar o boss agora. Mas relaxa. Que com umas 10 horas de gameplay. Você vai estar preparado para derrotá-lo. Na alegria de viver. Olha. Quando jogos fazem isso. O chefe é simplesmente invencível. Né. E você fica a ver navios ali. Pra só lá na frente você conseguir derrotá-lo. Isso é bem comum. Acontece bastante. E é uma forma do jogo né. De tentar te familiarizar com o boss. Pra você sentir. Ter aquele sentimento. Ah. Vou me vingar desse cara. Que esse cara me ferrou. Mas dependendo do motivo. Isso passa um tanto desapercebido. E nós temos o clássico de muitos jogos de aventura. Segurando ali numa beirada. Na hora que você vai pular pra próxima. Aquela beirada anterior. Ela vai e cai ali. Né. Te dando aquela sensação de pressa. Inclusive ele já comentou sobre isso aqui. Que isso é uma tática. Que os desenvolvedores usam. Pra deixar o jogador mais nervoso. E que na verdade. Se você as vezes ficar parado esperando ali. Aquele negócio não vai cair. Ele só vai cair. Alguns segundos depois que você pular. Isso é totalmente programado. Pra isso acontecer. Dentro do jogo. Que te dá aquela sensação de ação. De pressa etc. É interessante. Mas isso acontece muito. Nesses jogos de aventura. Que é sempre isso né. Tá destruindo alguma coisa. Uma caverna. Uma coisa. E conforme você vai avançando. O negócio vai caindo atrás de você. Rapidinho. Como se tivesse por o último segundo. Vai dar aquela sensação ali de. Ó. Como eu escapei aqui. Minimetricamente. Foi assim. Mas tá tudo programado. Pra você achar isso. Enfim. Mas querido. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo. Grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E fui.